E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou bem Vou bem, eu acho que sim Pensando melhor, nem tô tão bem assim Por causa de um professor aí, né? De linguística, né? Tá certo que por eu ter aula no sábado Eu tenho que abrir mão de muitas coisas na sexta-feira, né? Que eu não deixo de abrir algumas vezes, né? Então eu chego atrasado na minha aula ao sábado, né? E só que eu nunca tive problema com nenhum professor antes desse E o cara foi super tenso comigo, né? Ele disse pra mim que alunos como eu Ele botava pra atorar Eu devia ter dito alguma coisa pra ele Mas na verdade eu fiquei bem quieto na hora Achei que ia piorar a situação pro meu lado Eu tenho receio que já esteja reprovado nessa cadeira Enfim, ele disse que ia me atorar, né? Eu acho que os professores, eles estão lá pra passar o conhecimento deles Pra você e você tem que tirar o máximo daquilo Não, o professor não tem que dourar ninguém Não tá ali pra dourar ninguém Nem asas, nem homem Entendeu? Cara, eu também queria falar sobre A superioridade da água Aliás, não Na verdade eu queria falar sobre a superioridade do vinho Perante a água Porque olha só Se você puder escolher Escolha vinho Se você tiver com frio Toma vinho Se você tiver com calor Tome vinho Se você quiser se reunir com os amigos E ter um bom momento Tome vinho Se você quiser ficar em casa Na roedeira Pensando em alguém Ou só relaxando Tomando vinho Aliás, só relaxando Toma vinho Se você quiser conquistar aquela pessoa especial Sair com ela e tal Toma vinho Num encontro, né? Leva vinho e toma vinho com essa pessoa Se você tá precisando daquela forcinha Pra tomar coragem e iniciativa Pra chegar naquele gato Ou naquela gata Sei lá Toma vinho Eu vou ver o que mais Acho que... Ah Também as religiões consideram o vinho Uma bebida sagrada Então Acho bem legal Na realidade Eu acho que Vinho Deixa a vida mais Especial Especial e filosófica Deixa O vinho Tem todo um ar O vinho completo Todos os momentos Mas Parando pra pensar melhor Tem água no vinho Mais um Tem água na fruta e tal Mas ainda assim eu prefiro vinho Eu acho Eu queria que vocês pensassem Na junção Do que seria a junção Da política Com a música ruim Com a música ruim Que seria Como o Rebolation O que seria Você acha que poderia ocorrer Essa junção Então É claro que sim Não foi apenas uma Mas várias Ocorrências do tipo Mas a que mais me chamou a atenção Foi a do Ricardo Coutinho Ricardation Então eu acho que Ricardation Marcou A campanha do Ricardo Coutinho Apesar de eu ter votado nele Foi bem ridículo Mas Acho que Ricardation em si É melhor do que Rebolation E Por falar em ridículo Eu não sei se vocês repararam Mas meu nariz Tá meio vermelho Na verdade Foi um amigo meu Que Apertou meu nariz Numa mesa de bar Apertou assim Na hora Eu não senti muita coisa Mas depois Ficou Um pouco roxo Tá até melhorando já Bom Eu também queria falar Bom Também queria falar Sobre Um dos meus maiores prazeres Que é Sorvete de pistache Cara Sorvete de pistache É muito bom Muito bom Cara Muito bom mesmo Se eu pudesse Eu tomava Sorvete de pistache Todo dia Eu não encontro Pra comprar Vendendo supermercado Só nas sorveterias Só nas sorveterias Então Não dá pra você Tá consumindo Todo dia Mas não é uma coisa Se pensar Vou ver se eu consigo Resolver isso Cara O sabor é tão peculiar Assim Tem É inexplicável É um gostinho Quando entra na minha papila Assim Eu sinto Prazer indescritível Quase tão grande Quanto O vinho Cara Eu não sei se eu vivo pra comer Ou como pra viver Porque Comer muito bom Né Gente Comer muito bom É Muito bom mesmo E pra finalizar Eu queria Deixar Eu tava falando Uma história Sobre a cadelinha laica Que ela foi Enviada pelos Soviéticos Eu acho que foi Em 1957 Pro espaço Só que eles já sabiam Que ela ia morrer E Eles ainda colocaram Ração Aliás Comida envenenada Pro caso Dela sobreviver Porque Eles não tinham como Resgatar ela Então Eu como vegetariano Né E Não sou totalmente Véga Né Porque Vai além Da minha Capacidade De Viver Né Porque Eu teria que ser Totalmente paranoico Que é muito complicado Né Então Enfim Vamos voltar pra laica Então Sou completamente Contra Testes em animais E Foi muito triste Sobre A laica Que aconteceu com a laica Na cadelinha Astronauta Acho que Esse tipo de coisa É É É É Sei lá Triste Indignado Né Não só com isso Mas com Muitas outras coisas Né Mas É Bom Eu acho que Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijo E abraço Tchau 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 Tchau, tchau.